Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O nosso tema de hoje é diálogo com as sombras. Aqui para nós, você tem coragem de dialogar com seus defeitos morais? Você tem essa coragem? Já conseguiu adquirir essa coragem? Ou você vive fugindo deles e cada vez que aparece o sinal de um, você resolve varrer ele para debaixo do tapete da sua consciência? O que acontece com cada um de nós quando nos deparamos com os nossos defeitos morais? É interessante, né? Porque só de ouvir falar em defeitos morais, nós já nos retraímos, nós já queremos fugir, nós já queremos esconder. Quer ver um exemplo? Se nós não conseguirmos reconhecer que nós temos defeitos morais, nós não conseguiremos nunca chegar onde nós queremos chegar, que é a nossa evolução espiritual. E já está na hora de nós reconhecermos e trabalharmos com ele. Olha o exemplo que eu quero dar. Vocês, com certeza, têm alguns familiares, ou algum familiar, ou algum amigo que tem vícios. Pode ser alcoolismo, pode ser um drogadito, pode ser aquele que come demais, né? E vários outros tipos de vícios que existem por aí. E a gente sabe que enquanto a pessoa não reconhecer que ela tem aquele vício, ela não consegue a cura. Então, um alcoólatra, ele nunca vai conseguir se curar se ele achar que ele não é alcoólatra. Um adicto também, né? Que usa droga, ele nunca vai se curar se ele não reconhecer. Pode internar, pode fazer o que quiser. Ele não vai fazer isso. Não vai conseguir se curar sem reconhecer que ele tem esse vício. E guardada as devidas proporções, os nossos defeitos morais são muito parecidos. São muito parecidos com os vícios. Se nós não reconhecermos, nós não conseguimos trabalhar com eles e equilibrá-los de alguma maneira. E no caso dos defeitos morais, se nós pensarmos direitinho, existe um agravante maior. Por quê? O vício todo mundo externamente vê. O defeito moral, você, às vezes você, nem você quer ver. E quem está fora não pode falar que eu sou orgulhoso, por exemplo. Quem está fora não pode falar que eu sou egoísta. Porque eu posso falar que é mentira deles. Por quê? Não reconheci ainda. Então, é de dentro para fora. Então, o agravante é maior do que os próprios vícios. Porque ele não se externaliza como o vício se externaliza. Outro fator que nos leva a não encarar o nosso lado sombra é que nós fomos criados com eles. Então, diz que Deus nos criou simples e ignorantes. E foi simples e ignorantes. Só que quando ele nos criou simples e ignorantes, ele não nos criou com vícios. Mas com defeitos morais, sim. Nós conhecemos o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho, o ciúme, violência. Tudo isso nós fomos criados com eles. Por quê? Porque na pré-história, no passado, quando nós éramos ninguém ainda praticamente, nós usamos todos esses defeitos morais como sentimentos defensivos. Como sentimentos que eu tinha que ter para conseguir sobreviver. De modo que se eu não fosse orgulhoso, se eu não fosse egoísta, se eu não fosse egocentrista, eu não conseguiria sobreviver. Então, eles eram necessários em momentos da nossa evolução. Eles foram necessários. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos evoluindo e nós vamos saindo das sensações para os sentimentos. E a nossa busca do amor necessita que a gente equilibre todos esses sentimentos defensivos que tem na gente. Nós não vamos perdê-los, mas nós vamos equilibrar-los. Esses sentimentos são, sem dúvidas, resquícios, então, da animalidade, que estão enraizados no nosso ser. Então, nós não vamos perdê-los. Eu posso não ser mais egoísta, mas eu sei o que é egoísmo. Eu posso não ser mais ciumento, mas eu sei o que é ciúme. Então, se eu sei o que é, é porque eu tenho. Se eu sei o que é orgulho, é porque eu tenho ele. Mas não necessariamente eu preciso ser mais orgulhoso. Eu tenho que procurar os contrapontos para trabalhar isso aí. Então, enquanto nós insistirmos e não reconhecer que eles ainda comandam muitas das nossas ações, nós continuaremos sofrendo, retardando o nosso crescimento espiritual, sem dúvida nenhuma. E esses sentimentos, eles são ainda verdadeiras montanhas em nossas vidas. Não tenhamos dúvidas disso também. E nós precisamos encontrar os contrapontos para equilibrar esses defeitos morais que nós temos. Se nós lembrarmos uma passagem do Mestre Jesus, que todos vocês lembram, eu tenho certeza disso, quando ele disse assim, Porque, na verdade, vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha que mensagem interessante do Mestre Jesus para todos nós refletirmos. Porque a maioria das pessoas que vê essa mensagem, que escuta essa mensagem, vê essa mensagem como um fato miraculoso. Como se nós soubesse trabalhar tirando montanha dali para cá, movendo coisas, com a força da mente, começar a mover as coisas. Porque vai ser a minha fé que vai fazer eu mover aquilo daqui para colar. Quando, na realidade, Jesus não quis dizer nada disso. Porque se nós fôssemos encarar desse ponto de vista, todos nós já conseguiríamos fazer isso. Porque com o trator, com os equipamentos tecnológicos que nós temos hoje em dia, a gente desmancha qualquer montanha e manda para qualquer lugar. Então, o que Jesus quis dizer não foi isso. Jesus falou exatamente dessas montanhas que existem dentro da gente. Essas montanhas, esses defeitos morais que são difíceis de tirar. Olha como é que é difícil perdoar. Olha como é difícil deixar de ser orgulhoso. Olha como é difícil deixar de ser egocentrista ou egoísta. E alguns até podem perguntar. Se eu descobrir, ou se eu aceitar, que eu tenho defeitos morais, o que eu devo fazer, então, para equilibrar? Como nós dissemos, procurar os contrapontos. Pois se nós fomos criados com defeitos morais, nós também fomos criados com virtudes moralizadoras. Se nós pegarmos a oração de São Francisco, por exemplo, ele coloca a virtude em contraponto de um defeito. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Olha que interessante o que Francisco colocou. Portanto, se nós somos orgulhosos, vamos procurar ser humilde. Vamos procurar humildade, que aí eu faço o contraponto com orgulho. Se eu for egoísta, vamos aprender a dividir, ser mais fraternos, entender que os outros têm os mesmos direitos que eu tenho. Se eu for violento, se eu for irado, vamos tentar trabalhar a brandura, vamos tentar trabalhar a tolerância. Se eu for avarento, vamos procurar praticar caridade com os mais necessitados. Esses são os contrapontos que nós devemos procurar para equilibrar esses lados sombras ainda que existem dentro de cada um de nós. Então, a receita é dada com as virtudes. A receita contra os defeitos são as virtudes. E muitos podem até estar pensando assim também. E esses contrapontos estão claros para a vida que eu estou vivendo aqui como encarnado. E como ficam as coisas que eu pratiquei em outras existências? Ora, não é muito diferente. Porque a nossa consciência cobra muitas vezes. Se nós fizermos a introspecção, o que nós somos? Porque se eu sou orgulhoso, eu já venho trazendo de lá. Se eu sou egoísta, eu já venho trazendo de lá. E posso ter prejudicado muitos dos meus semelhantes em outras encarnações por causa da externalização desses meus defeitos morais. Então, vamos trabalhar também. Vamos trabalhar também com os nossos inimigos, entre aspas, desencarnados, dialogando com eles, conversando. Como? Quando estiver recolhido para fazer suas orações, também peça perdão para aquelas pessoas que você ofendeu. Ao mesmo tempo, ofereça o perdão para aquelas pessoas que ofenderam você. Aí nós estamos mostrando exatamente esse contraponto, que é as virtudes. Que é perdoar também quem já nos prejudicou no passado. Ou pedir perdão, que é um sinal de humildade. Quando nós pedimos perdão para aquilo que nós fizemos, é um sinal de humildade. Eu estou me humilhando por aqueles erros que eu cometi. E a humildade é uma chave para aquelas pessoas que nos perseguem, para os inimigos espirituais se afastarem. Porque eles não verem mais consonância na briga. A humildade faz com que eles se afastem de alguma maneira. Então, se nós prejudicamos no passado, dá também para fazer esse contraponto e corrigir. Certo? Então, meus amigos, nós, eu, meu pensamento, é que a melhor maneira de nós encontrarmos, de nós controlarmos o nosso lado sombra, é dialogando com ele. E quando eu dialogo com esse lado sombra, o que eu estou indo buscar com as virtudes? Eu estou indo buscar a luz. E contra a luz, não existe resistência. A sombra pode ser a maior possível que possa existir. Se acender uma pequena luz, a sombra se dissipa. É isso que nós estamos buscando para evoluirmos. É a luz. Mas a gente só consegue trazer essa luz a partir do momento que eu dialogo também com esse lado sombra. reconheço que existe isso ainda dentro de mim. Tudo de bom para vocês. Paz e alegria em todos os corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.